Por que eu descobri só agora que eu sou autista? Eu não reparava antes que eu tinha algumas características? Eu não me enxergava? Eu não me comparava com as outras pessoas? Vamos lá que hoje a gente vai falar sobre isso. Muitas vezes eu recebo esse tipo de pergunta, do tipo, como que você desconfiou? O que fez você ir atrás? Você nunca tinha pensado nessa possibilidade antes? Por que descobri o autismo só agora, na fase adulta? E é claro que eu meio que questionava sobre algumas atitudes minhas. Eu me questionava sobre a minha personalidade, sobre o meu jeito de ser, sobre por que eu reagia de determinada maneira quando alguma situação acontecia. Mas eu nunca pensei em autismo. Até porque o autismo começou a ser falado, querendo ou não, recentemente. Então, eu já tenho 33 anos, então pensem. Naquela época, quando eu era mais novinha, ninguém se falava de autismo. Então, era um tabu. Acho que as pessoas ouviam, vez ou outra, de uma forma muito rara, de autismo. Mas nunca assim como algo que pudesse ser de diferentes níveis, ou que pessoas pudessem viver de uma forma independente. A única coisa que eu acho que as pessoas ouviam naquela época, as pessoas que eu digo assim, meus pais, meus avós e outros familiares, eram questões assim, muito, muito específicas. Casos muito isolados. Então, assim, eu acho que eles nem devem ter ouvido falar sobre autismo, principalmente durante a infância, a adolescência deles, fase adulto. Nem mesmo quando eu era pequenininha. E uma outra coisa que nunca me fez, assim, realmente pensar, nossa, eu tenho alguma coisa. Alguma coisa tá acontecendo comigo, alguma coisa acontece comigo. É porque muitos membros da minha família agem de maneira parecida. Muitos membros da minha família pensam como eu, ou agem de uma maneira, assim, peculiar, no sentido, assim, que eu pensava, nossa, por que eu ajo assim? Automaticamente na minha cabeça já vinha, ah, fulano é assim, ah, o outro também é assim, ah, mas tal pessoa age assim, então você só é igual a eles. Então, durante muitos anos, eu só pensei, né, que eu era parte da minha família. Então, assim, ah, minha família é assim, o que eu posso fazer? Fui criado assim, fui pegando exemplo assim, então eu sou assim e isso acabou. E, gente, eu sei que eu só sei do meu autismo, eu só tive essa oportunidade de descobrir sobre o meu autismo por causa da minha filha. E mesmo por ela, ainda levou quatro anos. Ela recebeu o diagnóstico dela e eu só fui atrás do meu quatro anos depois. Eu só fui pensar na possibilidade de eu ser autista também quatro anos depois do diagnóstico dela. Então, mesmo com ela, não tinha parado, né, não tinha passado esse pensamento. Tipo, será que eu posso ser também? Porque mesmo, por exemplo, a Summer, a gente recebeu o diagnóstico dela seis anos atrás, mais ou menos. E mesmo naquela época, pouquíssimo se falava sobre autismo em adulto. Pouquíssimo se falava sobre aquela questão, tipo, olha, se tem um autista na sua família, pode dar uma investigadinha que você vai, né, tem chance de você encontrar mais. Pouquíssimo se falava sobre isso. Então, eu nunca nem sequer parei pra pensar que eu pudesse fazer parte do espectro também. E como muitos de vocês sabem, eu só fui atrás do meu diagnóstico depois que uma amiga minha, que tem três filhos autistas, recebeu o diagnóstico dela. Se não, talvez, eu só iria descobrir depois de muito, muito tempo. Talvez agora, nessa fase agora, onde as pessoas estão falando mais sobre autismo em adultos. Talvez agora eu ia começar a ir atrás. Então, se não fosse por ela, talvez nem isso teria me dado esse clique, sabe, de eu ir atrás do meu próprio diagnóstico. E aí, eu contei aqui já em vários vídeos meus que eu fui atrás, fiz as avaliações neuropsicológicas, vim pro Brasil, né, pra fazer isso, porque na época eu morava fora. Então, eu foquei especificamente nisso até eu conseguir o meu diagnóstico, e realmente veio lá o laudo, né, de autismo nível 1. Mas vamos voltar à pergunta do porquê só agora. Então, eu respondi um pouquinho pra vocês, né, um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho sobre a falta de informação, né, que as pessoas não falavam muito sobre autismo em adultos. É, um pouquinho também sobre o fato da minha família ter muitos autistas. Então, a gente meio que vai se encontrando. Inclusive, do lado da família do Marcel também tem autistas. Do lado da minha mãe tem autistas. Do lado do meu pai tem autistas. Então, isso que é muito interessante. Então, assim, por mais que eu quisesse pensar, tipo, fora da Cátia, tá, fora desse contexto aqui pertinho. Mesmo assim, pra fora, ainda tem muitas pessoas dentro do espectro que eu nem pensava, e que muitas dessas pessoas também ainda não sabem, né, ainda podem até, tipo, elas desconfiam, mas, assim, não tem o laudo oficial. E tem muitas coisas que autistas que descobrem apenas na fase adulta, né, o autismo, tem muitas coisas que a gente faz em comum, que é a questão principal de mascarar, principalmente mulheres. Homens também fazem, mas eu acho que os homens, eles lidam um pouquinho diferente, sabe? Eu acho que os homens, assim, eles agem naquele sentido, assim, tipo, ah, eu sou eu e pronto, acabou, sabe? Então, assim, ele fica no canto dele, se ele não quer interagir, ele não vai interagir, se ele quer falar apenas poucas palavras ao invés de tentar explicar coisas, ele vai fazer, entendeu? Já mulheres têm a tendência de mascarar mais o comportamento, e eu sempre fui muito observadora, muito observadora. Meu pai sempre foi muito observador, meu pai foi sempre aquela pessoa que amava estudar sobre linguagem corporal, então ele sempre me ensinou muito disso, sabe? Tipo, olha, você tem que olhar nos olhos pra passar confiança, você tem que agir assim, então se alguém age assim é porque ela tá com dúvida de você, se alguém age assim ela tá desconfiada, se alguém age assim ela tá mentindo, então eu sempre fui, né, crescendo nesse meio. E sem contar que durante a minha infância, adolescência, eu sempre fui muito exposta a muitos estímulos. Eu não fazia terapias específicas, mas eu sempre tive muitos estímulos. Minha família é toda musical, muitos dançam, então, assim, eu cresci em palco, né, minha família tocando instrumentos, meus avós tinham uma loja de instrumentos, meus avós, inclusive, davam aula, meu pai toca piano, canta, minha tia toca órgão muito bem, canta também, então, assim, a gente sempre esteve em palco. Eu sempre, desde muito pequenininha, eu sempre fiz balé, então sempre, né, muitas apresentações, sempre tendo que ser mais desinibida. Minha família tem uma escola de idiomas, então, eu sempre estive envolvida nos cursos, meu pai dava os cursos, assim, pra, tipo, 40, 50, 70 pessoas, e muitas vezes ele falava, ó, a Vailor vai assumir a turma aqui por uma hora, e eu tinha que me virar isso, desde muito novinha. Então, eu sempre fui acostumada a estar com pessoas ao meu redor. E eu meio que fui, tipo, sabe assim, quando você pensa, tipo, nossa, esse barulho tá me incomodando, mas, ai, eu vou ter que desligar, assim, meu incômodo pra, vamos que vamos, sabe? Então, muitos sentimentos, muitos incômodos, eu fui só escondendo, escondendo, colocando tudo embaixo do tapete, né, o tapete tava assim, ó, uma montanha, mas eu só ia escondendo, porque, ó, eu preciso agir, eu preciso fazer, eu preciso, né, eu preciso me apresentar, eu preciso dar aula, eu preciso falar com fulano, eu preciso fazer isso. Então, eu sempre fui muito, assim, eu dou aula de inglês desde os meus 14 anos, então, eu sempre fui muito acostumada com isso também, de estar, não em liderança, mas, assim, estar à frente e comandar uma atividade, na minha igreja também, eu sempre fui muito ativa, então, pequenininha, eles convidavam as criancinhas, ó, então hoje você vai dar um discurso, hoje você vai dar uma mensagem, hoje você vai dar uma aulinha, é, discurso lá na frente pra todo mundo, então, assim, eu fui muito exposta. E eu desconfio muito que meu pai seja autista também, e eu acho que, durante a vida dele, ele foi sofrendo tantas coisas que, quando ele ia ensinar a gente, hoje em dia eu consigo ver isso, sabe? Quando ele ensina a gente alguma coisa, eu consigo entender, tipo, ah, ele sofreu por causa disso, então, ele não quer que a gente sofra igual, então, ele tá ensinando esse ensinamento aqui que ele teve que aprender na dor e na marra pra gente não precisar sofrer e aprender logo, sabe? Muitas coisas que eu faço com a Summer, sabe? Tipo, eu já prevejo, ó, Summer, digamos, a Summer tem dificuldade em falar o que ela tá pensando, ou fazer uma pergunta, então, eu sei que ela vai querer fazer determinada pergunta, eu já treino com ela a pergunta antes, e meu pai fazia muito disso, tipo, ah, se alguém chamar você de, sei lá, é, chorão, o que que você responde pra ele? Se alguém falar, nossa, que cabelo estranho, o que que você vai responder? Então, a gente sempre tava muito ali, justamente porque eu acho que meu pai deve ter sofrido muitas coisas durante a infância e adolescência dele, então, a gente foi treinado, não posso dizer que eu não tive terapia, entende? Porque a terapia, é claro que muitas, muitos de nós, a gente fala de ter uma terapia específica pro autismo, mas a terapia, ao meu ver, é algo que vai ajudar você a se desenvolver. Então, se aquilo tá sendo bom pra você, se aquilo tá fazendo você aprender a interagir, a conversar, a se expressar, a ir bem numa prova, isso tá valendo, isso tá contando. E eu posso dizer que eu recebi isso durante a minha infância e minha adolescência, com certeza. E, gente, eu não tô falando tudo isso pra vocês acharem, nossa, então pra ela foi muito fácil, ela não sofreu. Não, gente, eu sofri muito, e ainda sofro muito, mas acho que antes, né, sofria muito mais, acho, não, tenho certeza que antes eu sofria muito mais, justamente por não saber do meu diagnóstico. Então, antes eu aceitava coisas que eu não queria aceitar, do tipo assim, ah, você faz o trabalho aí, depois a gente só coloca o nosso nome. E eu ia lá e fazia, sabe, coisinhas assim, tipo, bem de ingenuidade mesmo, sabe? Eu sei que tem muitas pessoas que passam por coisas ainda mais difíceis, por essa questão de só aceitar, de não saber dizer não, de não saber se impor. E isso é muito triste, então por isso que é muito importante, né, quanto mais cedo a gente descobrir o autismo, melhor. Pra gente poder, já lidando com as nossas dificuldades. E sobre essa questão de eu ser muito observadora, eu sempre observei as pessoas. Eu sempre fui aquela pessoa mais quietinha, que observava, sabe? Eu chegava num lugar, eu não ia pro meio. Eu não ia lá, uhuuu, né, eu não sou essa pessoa. Gostaria de ser um pouquinho mais assim, mas eu não sou. Então o que eu fazia? Eu ia, né, indo pelas beiradinhas, na parede, ia olhando. Aí eu via, tipo, ah, nossa, tá todo mundo dançando assim, então eu vou dançar assim. Tá todo mundo fazendo assim, então eu vou fazer assim. Tá todo mundo conversando super animado, então eu vou conversar super animado. Tá todo mundo conversando muito formal, então eu vou ser formal. E é engraçado, né, porque muitas pessoas falam, nossa, autistas não entendem expressões. E não é bem assim, gente, é claro, existem níveis. Mas, assim, eu posso dizer que os autistas são atores, ó, natos. Eu gosto de brincar, assim, que eu sempre falo, ah, gente, nossa, eu queria muito fazer parte de novelo, queria muito ser atriz, principalmente quando eu era menor. E eu acho que justamente por isso, porque eu fui aprendendo, eu lembro que eu ficava olhando no espelho e ficava vendo, assim, tipo, ah, deixa eu fazer uma cara de triste. Como que eu fico quando eu tô triste? Como eu fico quando eu tô feliz? Eu ficava interpretando algumas coisas. Nossa, eu lembro até hoje, nitidamente, eu num espelhão na casa da minha avó, assim, bem comprido, assim. Tinha uma cômoda embaixo, eu subia nessa cômoda, eu ficava sentada ali e ficava lá, falando e inventando um idioma. Sabe, tipo assim, nossa, eu lembro muito isso. Inclusive, muitos autistas têm essa característica de ficar se olhando no espelho justamente pra ver se tá certa a expressão, se tá fazendo certo, sabe, se tá fazendo igual dos outros, se a expressão tá muito exagerada, se não tá. E talvez até de forma inconsciente, sabe? Tipo, a gente, muitas vezes as pessoas podem até pensar, nossa, ela tá se olhando no espelho e se achando lindo. E não, gente, não é isso. É, a gente tá vendo ali nossa expressão, a gente tá vendo como que as outras pessoas estão nos vendo. Então, eu sempre soube muito como eu me portar, eu tinha muitas pessoas ao meu redor que eu tinha como exemplo, sabe? Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade de ir em eventos sozinha. Então, tipo, seja uma festa de 15 anos, por exemplo, ou um jantar, uma celebração, ou qualquer coisa desse tipo. Sempre ia com alguém. E aí, querendo ou não, esse alguém era o meu suporte no quesito. O que essa pessoa fizer, eu vou fazer. E eu acho que uma coisa que evitou, inclusive, que eu cometesse muitas coisas que eu não queria, porque, assim, algo no autismo é que a gente tem muita dificuldade em impor limites, ou dizer não, ou de expressar, tipo, ó, não quero fazer isso por causa disso. Muitas vezes a gente pode até conseguir falar, tipo, não, não quero. Mas o porquê não? A gente não conseguia falar, né? Eu, principalmente, vamos usar aqui comigo, né? Eu não conseguia falar, então acabava aceitando simplesmente fazer coisas que as pessoas só falavam e eu não tinha argumento. Então, como eu não tinha argumento, eu achava que eu tinha que fazer, sabe? E eu lembro que é algo que foi muito importante na minha vida. Eu não tô falando, né, de forma geral, por favor, ninguém entenda assim. Mas na minha vida foi muito importante eu ter tido uma religião. Eu ter uma religião. Eu seguir com essa religião, seguir as regras dessa religião. Na minha religião a gente não bebe, a gente não fuma. Tem várias outras coisas, assim, que a gente não quer. Ai, obrigatório. Não isso. Mas, assim, eles aconselham, ouve quem quer, né? Então, a gente ouvia muitas dessas questões. Então, tipo, eu nunca bebi, nunca fumei. E eu vejo que essa minha fé, querendo ou não, me ajudou muito a evitar coisas. Por quê? Se eu não tivesse uma fé estabelecida, qualquer coisa que alguém falasse, ah, fuma aí, cheira aí, bebe aí. Eu ia até tentar negar, mas eu ia acabar cedendo. Com a minha fé, não. Eu tinha muito certo na minha cabeça. Não. Eu não preciso de bebida pra ser divertida. Eu não preciso disso pra fazer aquilo. E, gente, não tô julgando, por favor. Cada um sabe o que faz da sua vida. Mas, pra mim, ter algo assim me ajudou, muitas vezes, a ser firme no meu não. Ou a ser firme em algum princípio que a gente estabeleceu, né? Que eu estabeleci pra mim mesma. E, além de tudo isso, em relação a mascarar, tipo, comportamentos de uma forma, assim, visível, eu mascarava coisinhas menores também. Do tipo, eu sabia que, pra eu passar confiança numa conversa, eu tinha que olhar nos olhos das pessoas. E, gente, durante muitos anos, eu achava que todo mundo pensava isso. Isso o quê? Quando eu olhava nos olhos das pessoas, eu ficava assim, eu tenho que olhar. Se eu desviar, as pessoas vão pensar algo ruim, então eu vou olhar. Fica olhando, agora disfarça, olha de novo. Eu ficava fazendo isso. E eu achava, gente, que todo mundo fazia isso. Que, gente, sério, foi um choque quando eu descobri que não é bem assim. Então, não só isso, mas, por exemplo, a questão de estereotipias. Eu sempre chacoalhei muito a minha perna, sempre fiquei mexendo muito na minha orelha e várias outras estereotipias que eu tenho também, que estereotipias são movimentos repetitivos. Não é só o flapping, não é só balançar o corpo pra frente e pra trás. É qualquer movimento repetitivo. E até esses movimentos repetitivos, que é, tipo, chacoalhar pé, que inclusive eu tô fazendo agora, eu disfarçava. Então eu ficava lá, sabe, tipo, deixa eu disfarçar, que agora eu não posso. Daí eu chacoalhava um pouquinho, daí parava, então até coisinhas assim. E eu disfarçava de uma forma não proposital. Eu não, por exemplo, eu não sabia que isso poderia deixar claro que eu tivesse alguma condição. Ou, ah, nossa, eu preciso parar de fazer estereotipias, não vão me achar isso ou aquilo. Não. Mas eu automaticamente já pensava, não, ninguém tá fazendo, então eu não vou fazer. Por que que eu tô fazendo? Sabe, mas querendo ou não, daí era a minha caneta toda mordida, era lápis, a minha amassada. Então assim, olha, gente, tantas características, tantas coisas que deixavam claro que eu tinha. Sabe, tipo assim, é uma outra coisa, eu lembro até hoje que comentários na inocência que a gente faz, as pessoas, tipo, olham assim, tipo, hum? Sabe, então assim, ó, tem muitas coisas, um dia eu vou ter que sentar e pensar, tipo, em todas as situações constrangedoras que eu já passei, ou que eu já fiz outras pessoas passarem. Mas justamente eu acho que não tem, assim, tem mais, tem autistas que tem muito mais situações constrangedoras porque são mais extrovertidos. Eu, como sempre fui mais pro quieta, eu deixei de fazer muita coisa por ser quietinha. Diferente de outros autistas que vão e falam e conversam e, sabe, são mais corajosos nesse quesito. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha sido clara, né, no porquê que eu só fui receber o meu diagnóstico, porquê que eu fui atrás do meu diagnóstico só na fase adulta. Comenta aqui se você tá indo em busca do seu diagnóstico, se você também recebeu o seu diagnóstico na fase adulta e porquê você só foi atrás do seu diagnóstico na fase adulta. Coloca aqui nos comentários com certeza que vai ser muito legal pra outras pessoas lerem e eu também vou gostar bastante de ler. Tá bom, gente? Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau!